E aí pessoal, mais uma tarde de pescaria, né pessoal? Como hoje está um dia bonito aí para dar uma chuvada então aproveitamos para nós dar uma pescada também, né? Pegar uns camarão, né? Vamos ver se nós pegamos um pouco dos camarão para nós levar lá para os bairros de Rocaçamba, né? Achei lá para dar uma comida dele, né? Se acontecer de não acituar porque achei lá para comer, né? É. Mas o nosso prazer é levar um pouco para lá para nós fazermos cimento, né? É isso aí. Nós vim ver se nós pegamos hoje aqui, que esse açudo aqui tem muito, né? Nós fizemos um vídeo ali, uma vez ali e nós pegamos bastante camarão, não foi? Foi, até um lugar do agricultor fez um assado, não foi? Foi, fez de um assado. Só temos uma parte e acima outra, foi? Foi, foi. Então hoje nós vamos ver se nós pegamos um pouquinho para nós levar para lá, né? Vamos entrar na água, né? Vamos entrar. Tchau, tchau! Está muito bom. Está muito chato. Eu já vou levar. Você é bom? É o primeiro ali. Não, é sério. Que maria. Agora saiu. Vou mostrar aqui o pessoal. Está de perto. Está aqui. Só camarão. E zebu. Até o zebu vai para o barreiro. Nós vamos levar tudo. O zebu estava doido para pegar um zebu desse mesmo para fazer lascimento. É. Só tem um se não me engano. E cresceu bem. Cresceu. Então vamos só tirar só a metade do bascudio. É. Vou botar com tudo para não. Para não atrasar demais. É. Acho que está querendo cair aqui. Rato bagaceiro. Que maria. Deitar as partes. Deitar a sacola. Ah. O camarada pula. Pula. Eu nem me liguei. Deixa uma brecha aí para eles. É. Porque depois que nós. Joga aí dentro nós fechamos né. É. Olha. Isso é um grande né. Esses são criados né. Esses são criados né. Isso aqui é um país que nós temos abandonado. É bom né. É viu. Mas também com outra redada dessa que nós der. É rincho o balde. E aqui nós temos que ser bem ligeiro né. Ah é. Aqui o bicho é fraco. É fraco e. A chuva está se ajeitando para cair né. É. Tem lápisinho aí né. Aí perto do balde. Aonde. É um zébuzinho. Aqui. É um zébuzinho. É um zébuzinho. Bota. Ele está muito pequeno. Bota de nada. Vamos juntar esse restinho. É um zébuzinho. E você vê que os camara daqui. Os camara tudo tá legão né. É. Lá na barragem é aqueles preto né. Cada água né. Tem aquele alecrim lá. Aí vamos. Esticar o outro aqui na represa. E quando nós sair. Nós mostramos o resultado né. Vamos agora nós. Vamos na água limpa agora né. Vamos na água limpa a ver. E agora não tem condição de ir no mato mais não. O mato só tem isso aqui é mesmo né. Só. Vamos ver se eles estão na água limpa agora. Olha o tanto saiu. Tem por aqui espalhado. É o que for que foi. Foi. Eu vi uma aí. Que não é normal não. Um camarão. Olha a cor desse camarão. Vermelha. Vermelha. Diferente dele. Os outros é branco. Isso é vermelho. E a água é a mesma né. Não é. Isso ela tá batando dele. Vermelhinho. É vermelho. Parece que é de outra geração né. É. Agora esses caras é boas aqui. Eu não sei como foi produzido desse jeito não. Tem demais não. Tem. E nós temos que deixar o bucala aqui. Porque lá eles vão. Aguentar cheio em casa não né. Esse novinho. São os maiores né. São os maiores. Olha. Agora você viu não tem uma tilapa não viu. Poucas. Agora que saiu. Saiu só um não foi. Só saiu né. Isso aqui eu pra mim. Acho que saiu que estão comendo viu. Aqui. Os bichos estão bebendo as camarãozinhas. Então. Então vamos cuidar né. Vamos botar isso aqui no balde. Para nós fazer a viagem né. Fazer a viagem. Não tem. Não tem como fazer a limpeza aqui não né. Tem. O resto que sobra a gente. Pega o reduxo e despeja dentro. E fica alguns soltos na malha ali. Para não deixar eles lá de fora. É muito viu. É demais ó. Vem segurando. Já dá para fazer a semente tranquilo. Pode cobrir aí né. E o resto nós vamos jogar aqui dentro do açougue né. Isso. Vai muito alvado aí viu. Ah vai. É. O cabocaba conhece né. É. Vamos soltar aqui. Fazer a limpeza na rede. A gente ir fazer a viagem. Então pessoal. Nossa ideia. É de botar esse camarão aqui. Nesse barreiro né. Nesse poço. No grandão né. No grande. Mas. Esse barreiro aqui. Mas o dia que ele chega. O cabocaba está vendo a marca dele. Onde estava a água dele lá. Aí quando eu cheguei lá de cima. Basta uns nove para dez horas do dia. O João Caçama deu fé. Nem puxou água para a roça hoje. E a água indo-se embora. Foi o que aconteceu. Só pode ter rachado aí né. Rachou algum canto aí. Algum canto. Então nós vamos deixar ele baixar. Para tirar o peixe. Botar naquele barreirinho ali. Que o João Caçama está enchendo. E os camarão já arranha. Botar naquele outro lá né. Ele vai secar. Daqui para uma vez ele está seco. Vai secar mesmo. Vai eu não sei. Só hoje. Depois de oito horas. Na hora que eu cheguei aqui. Peixe a atenção. Olha como já vai. Olha para baixo. Vem água. Vem água. Para cima da casa do meu vô aqui. Está bonito. Nós temos que deixar ele baixar. Para não ficar só o defeito. Onde é que ele fica. Vamos botar naquele posto. Está cheio de lábio também né. Tem. Aqui dali está cheio de lábio. Vamos botar lá né. Isso aqui. Esse lábio é espantado. Você vê que está. A água já está meio feita. Com as botas trocar. Mas isso aí é fome. É espelhando ração. É espelhando ração. E esse vício aqui nós fizemos. Está procurando. Foi essa limpeza. Mas é água parada né. Água parada né. Você vê que ia morrer alguns camarãozinhos. Tem uns que. Chega boiando. Mas. Tem muito ruim. Agora o que é que a gente vai fazer. Só trago esse bascul com tudo. Não dá certo não né. Aí para limpar. Você tem que tragar o dia todinho. Um pouquinho. Para desgraçar o. Esses talinho aí. É besteira. Besteira né. Para limpar. Para ficar tudo enganchado. É bem. Amor. Então nós vamos jogar. É todinho os camarãozinhos. Vamos soltar com tudo né. É. Será que esse passa na tele. Não. 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 Deixar no recantinho aqui. Porque. Vamos fazer limpeza no pôr. Nós jogamos para fora né. É pôr. Nos nossos talos de café. Agora ele também veio viu. Veio camarãozinhos. Beleza. Pronto. Agora uns 4 ou 5 dias aí. Eles estão fora aí né. É. Filhãozinhos. Vamos aproveitar para comer viu. Mas escapou muito viu. Ah. Morre poucos. Eles bolhando mesmo. Estavam vendo uns dois ali. Meio tontos. Meio tontos. Eu digo assim. Porque o filhãozinhos vai. É para comer né. É. Mas deu certo. Deu na medida. Acabou. Acabou. Olha. Está comendo. Estão barrigando. Está vendo aí. É. É. É porque o tempo do cabo é pouco né. Mas se um cabo fosse meio desacupado. Era pegando e jogando aí. Para alimentar né. Mas o cabo corre para um canto. Corre para outro. O tempo vai passando né. Pessoal. Vou ficando por aqui pessoal. Começo esse vídeo de hoje. Até o próximo vídeo aí. Valeu pessoal. Valeu galera. Até a próxima.